Música A Prefeitura de Goiânia começa a trabalhar em uma nova planta de valores no município para compor os dados do IPTU e ITU para 2016. A Câmara Municipal vai nomear alguns vereadores para participarem da comissão que irá elaborar a nova planta. O presidente da Câmara, Anselmo Pereira, diz que a nomeação deve ser a mais rápida possível para que haja tempo hábil para discutir a matéria com a sociedade. Acredito eu que agora nós vamos ter bastante tempo para discutir uma planta de valores não só com essa comissão, mas o mais importante é discutir com a sociedade. A sociedade tem que participar. Até porque a planta de valores tem no bojo dela outras pessoas de segmentos organizados e que precisam estar lá dando as suas opiniões para que erros não sejam cometidos e que não haja injustiça fiscal no município de Goiânia. Primeiro você convoca a planta de valores, decide os valores venais para os lançamentos de IPTU, ITU e STI que vai acontecer para 2016. Aí você trabalha com as alíquotas. Esta é a equação correta. Se assim for, a sociedade pode ficar tranquila que todos pagarão na justeza. Ou seja, vai pagar mais quem tem mais em valores proporcionais. Então, nós.